Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de uma resenha, de um review aqui pra vocês da impressora multifuncional da HP. Ela é do modelo 2376, tá? Fez essa comprinha aqui no Mercado Livre porque o meu filho, né, o Jonathan, ele vai começar a estudar em casa, então tem que imprimir os trabalhinhos, né, pra ficar mais fácil pra ele fazer. Então eu resolvi comprar uma impressora e gravar pra vocês aqui o unboxing, o review, apesar que eu já abri dela, já abri ela, né, ela tá aqui, ó, tô tentando instalar. Então eu resolvi pegar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? Então aqui vem os cartuchos, né, ó, preto e o colorido, tá? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, só pra mostrar mesmo. Então ela dá cor branca e verde e aqui saem as folhas, né, que a folha para pra ela não cair. E aqui tá escrito, imprima documentos do dia a dia e trabalhos escolares com economia e qualidade, novo design, econômica, fácil de instalar, usar. Bom, então agora eu vou colocar os cartuchos ali e já venho mostrar pra vocês. Bom, os cartuchos já estão instalados ali, agora eu vou ligar ela aqui na... ligar ela nos cabos, né, aqui na tomada e ligar ela no cabo USB. Então vamos lá. Bom, pessoal, então eu liguei a impressora já. Daí ela fica com essa luzinha aqui acesa, né? Aí tem aqui, se caso descarregar as tintas, aqui vai acender, aqui do colorido e aqui do preto. Bom, os outros botões eu ainda não sei pra que serve, tá? Aqui, se caso algum trabalho, alguma impressão der errado, a gente aperta ali. Então eu tô aprendendo aqui junto. E aqui tá o logotipo dela, né, a marca HP. E aqui embaixo eu vou abrir agora, porque eu vou imprimir uma folha pra vocês verem como que é, tá bom? Como que ela funciona. Aqui eu não sei se eu cheguei a falar que a folha fica aqui, né, pra não cair no chão. Bom, as folhas já estão posicionadas aqui, agora eu vou escolher um desenho e vou imprimir aqui com vocês. Bom, gente, já escolhi o desenho, vai ser o logotipo da série que eu tô olhando no momento, que eu tô achando muito boa, que é a Sons of Anarchy, tá? Eu acho esse logotipo aqui muito legal e vou imprimir pra mostrar pra vocês como que funciona. Antes de tudo, vocês têm que baixar o drive da impressora, tá? Eu vou deixar um link aqui no box de informações de um vídeo que eu vi, onde a pessoa explicou tudinho passo a passo, tá? E deixou o drive linkado lá no vídeo dela, tá? Então, se vocês quiserem o link do drive, terão que assistir o vídeo dessa pessoa aí, que eu não me lembro o nome agora. Então, vamos lá, vamos imprimir esse logotipo aqui. Vocês vão apertar aqui imprimir, né, não sei se é o mesmo aí no computador de vocês. Bom, aqui tem que escolher a folha, né, tamanho A4, qualidade normal, papel comum. Aqui tem vários tipos de papéis, vou botar papel comum, que é a folha de ofício normal. Aqui página inteira, aqui duas páginas, né, ó, daí vai ficar assim. Aqui 20 por 25, aqui 10 por 15, aqui 9 por 13, daí tem que escolher, né, tem que colocar mais imagenzinhas aqui, ó. Aqui vai dar 4, e aqui 9, meu computador tá travando um pouco, aqui carteira, aqui folha de contatos, 35. Mas eu vou, acho que eu vou pegar duas imagens, 13 por 18, tá? Então, vamos lá, imprimir. Não, gente, eu vou pegar uma foto inteira, uma página inteira. Deixa eu ver. Aqui, 20 por 25, tá? Então, é só apertar aqui no imprimir. Bom, agora, ela já tá imprimindo aqui. Só tô dando uma demonstração pra vocês, tá, gente? Eu não tenho muita experiência com essa impressora ainda, eu já tive uma, que meu pai me deu, mas essa daqui é a primeira vez. Olha só, gente, que legal que ficou. Ficou bem grande, aparece bem, ó. O ventilador tá ligado aqui, vai dar um barulho. Então, olha só o desenho, gente, ficou bem legal, né? Bem forte, o preto. Eu quis fazer todo preto. E eu quero, agora que eu imprimi, né, eu quero colocar no quadro e colocar aqui na parede. Bom, e ela também é uma copiadora, tá? A gente abre aqui. Ó, e coloca o papel ali, né? O que tu vai copiar. Eu vou fazer um teste agora, gente. Eu nunca fiz, tá? Eu ainda não fiz, aliás, nessa impressora aqui, nem outra, copiar alguma coisa. Então, eu vou colocar alguma folha ali pra ela copiar, tá bom? Espero que dê certo. Bom, gente, eu achei qualquer coisa aqui, tá? Ó. Botar esse papel aqui. Eu acho que é assim. Bom, agora eu vou... Bom, gente, eu botei ali, vamos ver se vai dar certo. Imprimiu duas vezes, gente. Ó, deu super certo. Mas eu coloquei em preto e branco, tá? Pra não gastar muita tinta. Então, eu apertei aqui no preto, tá? Se quiser colorido, aperta ali no colorido. Então, ficou assim. Deixa eu pegar o original aqui. Olha, gente. Como ficou... Legal, né? Então, dá pra fazer várias coisinhas aí, vários trabalhinhos. Como eu falei, comprei principalmente pros trabalhos de escola do meu filho, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha aí. Da impressora da HP. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. E me siga no Instagram. É arroba Viviane Silva Mix, tá bom? Então, tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho